Na noite desta quinta-feira, Coaçu realizou o evento de lançamento do livro que conta a história de 50 anos da cooperativa para seus associados em Chopinzinho. Quem falou melhor sobre o evento foi o diretor executivo da Coaçu, Fiorivaldo Antônio Nunes da Silva. 50 anos são poucas empresas que conseguem completar, diante das dificuldades, diante de vários planos econômicos que aconteceram ao longo desses 50 anos. Muitas empresas, a gente é testemunha disso, ficaram no caminho e a gente conseguiu ter a felicidade de sempre estar crescendo. Iniciou lá em 69, com poucos produtores, 43 para ser mais preciso, pessoas com extremas necessidades na época, tiveram essa brilhante ideia de iniciar lá, diante de todas as dificuldades e foi crescendo e até hoje ela continua crescendo. Então, ao mesmo tempo que a gente está completando 50 anos de existência, nós já estamos preocupados com os próximos 50, porque é uma responsabilidade muito grande para nós dar continuidade em um empreendimento que iniciou lá atrás, com todas as dificuldades que eu disse e que hoje ela cresceu e precisa cada vez mais a gente estar preocupado com a gestão desse negócio. Meus parabéns pelo trabalho, esperamos muito sucesso, ainda mais mais de 50 anos pela frente dessa empresa aí, que ajuda a movimentar a economia da nossa região. Com certeza, e a gente tem um firme propósito e tem uma certeza que só depende da gente para ela continuar crescendo, essa empresa, porque a gente está falando de produção de alimentos e a gente sabe da extrema necessidade que o mundo tem por alimentos, sabemos do potencial que o Brasil tem e o sudoeste em particular. Então, nós temos uma missão muito grande, inclusive em formar novas lideranças para que dêem continuidade, para que esse empreendimento só cresça e que seja o orgulho do sudoeste do Paraná. Essa é a nossa principal missão. Meus parabéns e sucesso no trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e obrigado pela presença. Este é o terceiro evento de lançamento do livro e mais três serão realizados em outras cidades.